Olha, estão só de morreres. Estão a ligar para cá já, olha. Quem? Qual senta? Qual senta? Já não é a primeira vez que piso ao palco de a tua cara, não é estranha, mas desta vez é diferente, não é? É bem diferente. Como é que se sente? Com nervos. Muitos. É normal, é o primeiro programa, não só fica endervada. Isto é um desafio, é uma coisa diferente, não estou a ver para dar estas coisas, não é? No fundo isto também é para divertir. Não é um programa de entretenimento, mais nada. Pronto, também não estamos aqui para fazer carreira, tirando o FF, que vai fazer carreira disto. Mas, e o Sérgio Alchevedo, que aliás tem feito carreira aqui, não é? E, cada pessoa devia ter um aluno Sérgio Alchevedo na sua vida, para pôr assim maravilhosos, assim, como nós explicámos. Lisa, estou Lisa completamente, eu e metade do país, está tudo liso, mas é normal, não é? Mas hoje é Stansfield. Hoje é Stansfield, hoje é Lisa Stansfield, Around the World. Ela não podia imitar, já há muitas vezes, também tentou. Ela tentou, mas não conseguiu. Vamos desafios. São os pés da Silvia. Eu sou fã deste tipo de humor da Silvia. Não, porque metade ninguém apanha, porque ela quando está lá no sofá, está sempre a dizer alguma coisa. E tem muita graça, e depois é uma graça inteligente, é uma graça elaborada, eu gosto muito. Não é tão óbvia, não é? É um bocadinho mó, amigo. Para lá chegarmos, temos que parar um bocadinho. Ah, mas é um desafio. É mesmo. Como foi um desafio, a sua Lisa. Não é um desafio, mas é um desafio. E aí Não é um desafio, mas é um desafio. Não é um desafio, mas é um desafio. Não é um desafio, mas é um desafio.